O que é o Pedro Refugino? O que é o Pedro Refugino? O que é o Pedro Refugino? Tocou na frente, olha a chance! É de Lima, olha a sobra do Murilo! Defendeu o Thiago! O 4 manda parar o jogo, olha só! Vem o William Bolt, sai jogando o Bolt! Olha o toque! Gol! Favorece uma bola mais rápida, olha o gol! Olha a batida do Rony! Gol! Tá aqui embaixo, tô aqui na frente! Olha a batida do Murilo Thiago de novo!